Olá, negado. Começar a aula de número 7. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai ver hoje complexo articulado punho e mão. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre punho. A gente precisa saber a cinesiologia e biomecânica do punho. Vocês vão pegar muitos pacientes lá na frente que vão ter problemas de mão, né? Problemas de punho. Existem algumas patologias relacionadas a alguma anatomia do punho. Uma delas, tendinite de Kervai, vocês já ouviram falar, né? Ah, André Luiz, eu falei mal. A dupla de dois aí. Perdão. Então, existem algumas patologias relacionadas à mão que vocês têm que saber, pelo menos a cinesiologia e a estrutura, né? Estrutura anatômica, tipo, é... A doença de Kervai. Vocês vão ver isso lá no traumato, lá em estudar a terapia com a herta. É uma síndrome que causa inflamação de tendões da tabaqueira anatômica. Onde é que fica a tabaqueira anatômica? A gente vai ver no decorrer da aula. Mas vocês vão ter que saber quais são os tendões anatômicas e que estrutura anatômica é essa, porque lá na frente você vai perguntar com a patologia. Você tem que saber quais são os tendões acometidos, no caso, tá? Pra ver como é que fica, ok? Então, vamos lá. Estou começando aqui a articulação do punho. Então, quando a gente se relacionar com a articulação do punho, nós vamos fazer menção a duas articulações que vocês vão anotar. rádio carpal, ou seja, eu articulo o meu rádio com os ossos do carpo, tá? E articulação médio carpal. Então, existem aqui, ó, praticamente o quê? Duas articulações funcionais do punho. Rádio carpal. Professor, por que que não é rádio na carpal? Porque entre una e os ossos do carpo existe um disco articular, que vai fazer um preenchimento dessa articulação. Por isso que ela se chama rádio carpal. A una não se articula diretamente com o osso do carpo, né? Então, por isso que ela é chamada rádio carpal. A una, ela tem a conexão, porém, direta com um disco. Então, aqui nesse espaço aqui, ó, pessoal, entre rádio, ou, perdão, entre una e os ossos do carpo, existe um disco articular. A gente vai ver lá na frente, tá? Então, o punho, lembrem, são formados por duas articulações. Rádio carpal e médio carpal, tá? Ok? Então, a rádio carpal, que é essa articulação aqui mais proximal, formada por quem? Pela extremidade distal do rádio, né? Junto com quem? Com os ossos do carpo. Aí, vamos lembrar quem são os ossos do carpo. Quem é que tá aí por baixo do fisiforme aqui, ó? Lembra o que eu falei nas primeiras aulas? Vamos lá, ó. Vamos relembrar os ossos do carpo que eu falei na primeira aula. Vamos começar aqui pela fileira distal. Trapézio, trapezoide, capitato, amato. Aí vem aquela bolinha, que é quem? Pisiforme. Embaixo dele tá o piramidal. Aí vem, no meio, semi-lunar. E aqui perto do polegar, escafoide. Então, revisei aí os ossos do carpo, tá? Lembra o que eu falei isso aí em sala de aula? Sim? Beleza. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui eu tenho o pisiforme. Eu tenho o semi-lunar. E aqui eu vou ter quem? O escafoide, tá? Então, são os três ossos do carpo que se articulou com a articulação aqui que fazem o quê? Articulação radiocarpal. Então, se eu perguntasse na prova quais são os ossos que compõem a articulação radiocarpal, eles iam colocar o quê? O rádio, né? Ele fala o quê, ó? E o disco articular ainda entrou, né? Não entra a una, ok? A una, ela se associa, ela se junta por meio do disco. Então, se eu botasse na prova, quais são os ossos que compõem a articulação radiocarpal? Rádio. Aí vem piramidal, semi-lunar, escafoide. Então, essa seria a resposta. Rádio. Piramidal. Semilunar. Semilunar. E escafoide. São os ossos que compõem articulação radiocarpal. Bom, coloquei aí para vocês, vai ficar mais fácil, tá? Claro até aqui, pessoal, a gente falou só da articulação radiocarpal até agora. A gente não vai falar da médio-carpal e das outras articulações do cunho, ok? Tranquilo? Vamos embora. E como ela é classificada aqui, essa articulação, a gente viu lá na segunda ou terceira aula sobre articulações, né? Então, a radiocarpal é classificada como o quê? Uma sinovial do tipo elipizóidea. O destaque isso aí, pode cair em prova. Qual é? E cai em concurso também isso aí. Qual é a classificação da articulação radiocarpal? Elipizóidea. Sinovial do tipo elipizóide. Então, decore isso aí. Então, aqui lembrem, eu tenho duas articulações que eu compro o cunho. Rádio-carpal e médio-carpal. A gente fala agora aqui só da radiocarpal. A gente vai já falar da médio, tá? E ela é classificada como o quê? Como elipizóidea. Ou elíptica, tanto faz, né? Ou elipizóide, né? Então, a articulação do cunho, propriamente dita, ela é dita chamada biaxial. Por que biaxial? Alguém lembra por quê? Eu tenho uma articulação chamada biaxial. A lei é devagar. Estou devagar de poaça. Estou devagar. Agora que eu passei o slide, agora. Dois eixos. Muito bem, Vinícius. Então, ele tem movimentos em dois eixos. Ou seja, dois planos de movimento. A gente vai ver lá na frente quem são. No caso, flexão e extensão. E adução e abdução. Exatamente. Dois eixos e dois planos. Perfeito. Então, a articulação radicarpal, que ele vem falando aqui, ela é o quê? Biaxial. Possibilita o quê? Flexão e extensão. Além de quê? De realizar a adução e abdução da mão. Anotem aí. Quando eu faço a adução, é a mesma coisa que desvio o nar. Então, a abdução é a mesma coisa que desvio o radial. Isso considerando a posição anatômica. Então, lembre da posição anatômica, tá? Braços ao longo do corpo, a mão da mão virada para frente. Quando eu faço o desvio em direção medial, estou fazendo o quê? Uma abdução, desvio o nar. Quando eu faço para fora, eu faço uma abdução, desvio radial. Beleza? Ok? E a combinação dos quatro movimentos, o que a gente tem de movimento? Combinação circundução. Então, eu consigo fazer o quê? Movimento geratório da mão. É movimento combinado. A gente não tem rotação no punho, viu? Então, anotem isso aqui no final. Não há rotação na articulação rádio carpal. Anotem isso aí. Anotem esse finalzinho aqui. Não há rotação na articulação rádio carpal. E a combinação de quatro movimentos, flexão, extensão, adução e abdução, acompanha o quê? Movimento de circundução do punho. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Circundução, ok? Beleza? A aula saiu aqui, peraí. Tranquilo até aí? Dúvidas? Leiliane, dúvidas? Então, a tempo. Marrom, lembre-se. No punho eu não tenho rotação. Eu tenho circundução. E o que é a circundução? Eu combinar os movimentos de quê? Flexão, extensão, adução e abdução. Tá? É isso que o Israel está mostrando aí. Diz raíça. Manda. Ficou melhor, Leiliane, agora? Deu para entender melhor? Eu tenho um movimento de flexão e extensão. Repete o último toque do primeiro slide. E o da classificação, da articulação? E ela é classificada como elepizóide. Tá? Seria isso? Beleza. Ok. Então, lembrem. Combinação dos movimentos de flexão e extensão. A articulação faz o quê? O movimento de circundução. Não existe rotação na rádio carpal. Então, isso vocês têm que estar cientes, ok? E lembrem que a adução é o mesmo desvio na e a abdução é o mesmo desvio radial. Ó, o Everett chegou atrasado, mas deu certo. Vamos embora. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, vamos embora. Então, aqui não tem dúvida, né? Nessa parte aqui, dos movimentos que compõem. Beleza. Vamos lá. E aqui a gente vai revisar um pouquinho a anatomia do punho. Olha que maravilha, que belezura, que coisa linda, maravilhosa. Vocês lembram disso aqui da anatomia? Vamos relembrar. Então, aqui, pessoal, a visão macro do punho, né? A gente consegue visualizar o quê? O rádio, que é o meu osso do antebraço, que vai formar a minha articulação rádio carpal, juntamente com quem? Esse osso que maior, próximo ao polegar, é o escafode. Em interseção com o terceiro dedo, a gente tem o quem? O semilunar. Logo perto dele, o piramidal e em cima dele o pisiforme. E vem aqui embaixo, que entre o piramidal e a UNA, eu tenho o quê? Um disco articular. Por isso que a articulação é chamada rádio carpal. Porque a articulação propriamente dita é quem? Entre rádio e carpal. A UNA tem o quê? Tem um disco que interponde entre eles. Então, corretamente seria se fossem rádio na carpal. Mas não, é rádio carpal. Então, esse disco aqui está sendo interposto entre a UNA e os ossos do carpo. Aí que vem o trapézio, se articula com o primeiro dedo, o polegar. Trapezoide com o segundo. Capitato com o terceiro. E o amato se articula com o quarto e quinto. E aqui eu tenho a articulação médio carpal, como eu voltei aqui. Entre os ossos do carpo. Então, essa articulação aqui, pessoal, entre os ossos do carpo, é chamada o quê? Médio carpal. Ou seja, ponto médio entre os ossos do carpo, fileira proximal e fileira distal. Então, vamos lá. Trapézio, trapézoide, capitato, tomata. Aí vem, ó. Cisiforme, piramidal, cima e mais que a folha. Então, faz um Czinho na mão aqui, ó. Sempre começando do polegar e voltando para o polegar. E aí vocês conseguem visualizar os ossos do carpo. Tranquilo? Só revisão da anatomia aqui, tá? A gente tem alguns ligamentos que a gente vai falar lá na frente, ó. Que dão instabilidade ao punho, tá? O principal deles, o ligamento colateral radial. Ele dá essa instabilidade aqui lateral do punho. E o colateral lá, que dá uma instabilidade mais medial, tá? Então, a gente vai falar sobre os ligamentos lá na frente. Tranquilo? Ok, essa revisão. Então, aqui eu tenho quem, ó. Bom, articulação radiocarpal. Entre os ossos do taço, eu tenho quem? A médio carpal. E aqui eu tenho quem? Carpo, metacarpo. A gente vai ver lá, como se eu falar de mão. Mas de punho, a gente sempre vai fazer menção a quem? Rádio cárpica e médio cárpo. Ok? Tranquilo? Beleza até aqui? Vou dar atenção nos três, quatro minutos em cada slide. Já termina 23 e 12. E bora lá, simbora. Tranquilo, meninos e meninas. Ok? Podemos passar e então vamos embora. Então, aprendam a fazer a contagem dos ossos do carro. Vocês fazem o C. Começando o polegar e voltam para o polegar. Então, não dá para esquecer. Se ficar em prova, já sabe. Simbora, então. Ninguém falou aqui, deixa eu ver. Beleza, então vamos lá. E aqui, os ligamentos que eu acabei de mencionar. Existem quatro ligamentos que compõem a articulação radiocarpal. Isso promove o quê no punho? Sustentação. Então, a função desses ligamentos é o quê? Sustentação e estabilidade. Então, as funções dos ligamentos são o quê? Sustentação e estabilidade do punho. O complexo articulado do punho. Para mais... Para mais tempo. Né? O que ligamentos? A gente tem dois mais importantes são. O lateral radial do punho. Deixa eu ver se eu vou ter imagem aqui na frente. Não tem isso aqui. Mas quatro aqui, né? Isso. Pronto. Está aqui, ó. Anotem aí. O colateral radial, que ele está ao lado do rádio. Ele vai dar o quê? O suporte lateral para a radio cárpica. Quando eu falar do colateral na, ele vai dar o que? Um suporte medial. Então, vamos lá. Peguem a palma da mão de vocês aqui. Então, tem um ligamento na. Esse ligamento é o que? Ele é medial. Não é isso? A onda não é medial? Então, o ligamento dá estabilidade o que? Do meu compartimento medial. Se eu pego a lateral aqui, que é o rádio, eu tenho um ligamento com a lateral radial. Ele promove o que? Uma estabilidade lateral. Então, lembrem. Do lado da onda, eu tenho um ligamento, compartimento medial. Do lado do rádio, eu tenho outro ligamento do lado radial. Então, um me dá estabilidade medial, outro estabilidade lateral. Vou só lembrar que a onda é medial e o rádio é lateral. Não tem como errar. Certo? E eles proporcionam o que? Sustentação ao punho. Promove a estabilidade. Olha aqui eles aqui de novo. Olha aqui o ligamento. Colateral radial ou? Então, o ligamento colateral radial, ele é medial ou lateral? Colateral radial, ele é medial ou lateral? Vamos lá. Não estou dormindo, não, né? Se eu estiver dormindo, não sei não. Vamos lá. Eu perguntei. O ligamento colateral radial, ele é medial ou lateral? Ah, está anotando. Show. Beleza. Lateral. Tudo bem. E o colateral unar, por sua vez, ele é o quê? Medial, né? Então, beleza. Show de bola. Então, aqui nessa imagenzinha, a pessoa consegue visualizar o quê? Já a estrutura do punho com os ligamentos, ó. Aqui na parte lateral, eu tenho o quê? O radial do carpo. A minha estabilidade lateral está sendo preservada. E no meu lado medial, eu tenho o quê? O ligamento colateral unar, né? O Kalebe. Entrou agora o Kalebe. Então, vejam de onde é que sai o ligamento colateral radial. Ele sai do rádio. Vai se inserir quiosso aqui no trapézio, ó. O ligamento colateral unar, ele sai da unna. Vai se inserir a unge lá no piramidal, né? Então, é mais ou menos a origem e inserção desse ligamento, né? Então, sabendo por onde é que ele vai, a gente sabe mais ou menos a função dele, tá? Se eu perguntar para vocês... Vou fazer uma pergunta agora, ver se vocês estão atentos à aula mesmo. Quando eu faço o desvio unar do meu punho, eu estou... Esse movimento está sendo limitado por qual ligamento? Então, preste atenção. Eu vou fazer um desvio unar do meu punho. Que ligamento sustenta esse movimento? Tentando impedir, para que não seja excessivo. Pensem um pouco. Façam isso aqui, ó. Desvio unar. Então, que ligamento estaria limitando esse movimento de desvio unar? Protegendo, na verdade. O que vocês acham? Raciocínio. Raciocínio. Esperando a resposta. Aqui o movimento, é isso, o movimento, ó. Desvio unar. Que ligamento está limitando esse aqui? Para impedir o movimento excessivo? Radial, exatamente. Colateral radial, exatamente. Vinícius Willian. Se eu fizer o contrário, ó. Quem limita? O unar, tá? Perguntas relacionadas à anatomia do punho. Vamos lá. Vou fazer perguntas hoje para vocês começarem a ressuscitar. Vocês estão muito sonolentes hoje. Vamos lá. Por que que a gente tem mais movimento de desvio unar do que desvio radial? Por quê? Eu já falei isso de outras articulações em sala de aula. Vocês lembram? Por que que nós temos mais movimento de desvio unar do que de desvio radial? Por que que nós temos isso? Que explicação seria? Não porque a unha é menor, não. Não seria isso. Tá quase lá, Vinícius. Por que que a gente tem mais desvio unar do que desvio radial? Sabe, cara? Você tá quase lá. Porque a unha está direta amigada ao carro? Não, ainda não. Por que, ó. A unha tá aqui, ó. E eu tenho mais desvio pra unha, não é não? Por que que eu tenho menos desvio radial? Façam os movimentos em casa. Ó, já estão começando aí, ó. Pilar um carro da unha. Tentem... Aí a Yara chegou agora, mas rapaz. Tentem fazer isso aqui, ó. E tentem fazer o desvio unar. Por que que a gente tem mais desvio unar do que radial? Imagina aí, ó. Relação anatômica pra isso. Aí remonta a primeira aula. Liliana, não é por conta do disco, por quê? Porque o disco, ó. Ele favorece o desvio unar. Né? Mas não é ainda por causa do disco. Tá quase, Vinícius. Tá quase. Bate no escafojo. Tá quase. Tá quase lá. Mas vamos voltar aqui na imagemzinha aqui, ó. Estou vendo aqui, ó. A diferença entre rádio e una. E aqui tá um pouco mais distal. Rádio ou una? O rádio. Por isso que quando eu faço aqui, ó. Deixa eu voltar as lives. O desvio radial, eu bato logo quem? O escafojo aqui, ó. No rádio, ó. Falaram aí, ó. Porque o rádio é mais distal. É igual aquele negócio que eu falei do tornozeiro. Por que que a gente tem mais, então, assim, inversão do que a versão? Pela posição da conta. Do mesmo jeito, é do punho. Então, é a relação anatômica que a gente tem que ter noção em cinesiologia, tá? Então, é justamente por causa disso. Porque o rádio está um pouquinho mais distal do que a una. Essa seria a explicação, tá? Essa é a explicação, na verdade. Mas vocês já assustaram bem. Show de bola. A minha água está na metade, fala-me disso. Beleza até aqui? Ok? Entendido? Vamos lá. Aqui é a visão anterior, né? A gente não tem o ligamento aqui. O rádio carpal palmar. Eu falo essa instabilidade para a palma da minha mão. Evitando, principalmente, que há extensão, tá? Aqui, ó. Anotem isso aqui, ó. Do ligamento rádio carpal palmar. Qual é a função dele? Limitar a extensão do punho. É um ligamento resistente e espesso. Tá? Então, anotem isso aí. Ok? Anotem isso que está destacado aí para vocês, tá? Aí ela sai, fala. Tranquilo, pessoal, até aqui? Está dando para pegar? Ok? Beleza, Viniciel. Então, anotem isso aqui, ó. A função desse ligamento rádio carpal palmar. Ele é resistente e espesso. Você vê que tem três fibras. Três ramificações. E ele limita o quê? Se ele está na palma, ele vai limitar a quem? A minha extensão de punho. Ele vai limitar justamente a minha extensão de punho. Fala, Yara. Beleza? Tudo bem? Então, essa é a função do ligamento rádio carpal palmar. Ele limita principalmente o movimento de extensão do punho. Beleza? Isso aqui, tudo show, Yara. Vamos lá, vamos embora. Aí, o que a gente tem, pessoal, é a visão posterior do punho. É como se eu estivesse olhando para o dorso da minha mão, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um emaranhado de ligamentos. Tudo isso aqui provavelmente estabilidade do punho, tá? O principal que vocês avançassem é esse aqui, ó. Rádio carpal dorsal, ó. Anote a função desse ligamento aí, ó. Ele limita o quê? Principalmente a flexão da mão. Então, nós temos ligamentos que evitam movimentos mediais, laterais, anteriores e posteriores. Ou seja, um complexo articular de ligamentos, né? Então, esse aí que vocês estão visualizando, deixa eu voltar ao slide anterior. Esse aqui é na palma da minha mão, tá aqui, ó. Ele limita o quê? Flexão. Se eu tenho um ligamento aqui, vai limitar o quê? Perdão, ele limita a extensão, o rádio carpal palmar. É como se eu tivesse um elástico aqui, ele vai limitar esse movimento. Se eu tenho um elástico aqui, ele vai limitar o quê? A minha flexão, tá? Então, isso é a função do ligamento. Para promover o quê? Limitação de movimento, estabilidade, ok? Então, esse aqui é o rádio carpal palmar. Ele vai limitar o quê? A minha extensão. E aqui o rádio carpal dorsal, ó. Aqui, ó. Ele vai limitar o quê? A minha flexão, tá? Então, são ligamentos que vocês devem ter na ponta da linha. Enquanto a sua função. Tranquilo? Beleza? Vou achar as minhas calas que estão dando na... Opa! Andou na cara aqui. Tranquilo, pessoal. Até aqui? Então, aqui a gente viu o quê? A anatomia dos ligamentos. A gente precisa saber que ligamentos são importantes, o que é que eles exercem no punho, tá? O que eu vi lá em julho, a gente vai ver o quê? O cruzado anterior, para quê que ele serve? O cruzado posterior, o lateral medial, o lateral lateral. Então, a gente vai ver essas funções de ligamento que são importantes, tá? Vamos falar agora da articulação médio-carpal. Por que médio? Porque ela está entre as duas fileiras distais, ou duas fileiras do carpo. entre a fileira distal e a fileira proximal. Como é que ela é formada? Então, vocês anotem. A articulação médio-carpal é formada pela fileira distal e fileira proximal. Pronto. A médio-carpal. Formada pela fileira distal e a fileira proximal. Ok? Para ficar mais aceso e visualizarem, tá? Então, nada mais é do que o articulação que é em... Piramidal, semilunar, escafode. Esses três aqui da fileira proximal com quem? Trapézio, trapezoide, capitato, que é o maior. É como se fosse a capital, né? E o amato é o primo dele, ó. Que está do lado, tá? Então, essa articulação é chamada médio-carpal, certo? Ele tem uma forma irregular. Por quê? Porque o contorno dos ossos do carpo são irregulares, ó. Pergunto. Que caiu no conteúdo passado. Ossos do carpo são considerados ossos longos ou curtos? Verdadeiro ou falso? Sei lá. Brincadeira. São considerados ossos curtos ou longos? Os ossos do carpo. Se a gente vir na aula de anatomia ou de estesologia. Curtos, curtos. Show. Muito bem. Exatamente. Então, a articulação sinovial também, porque tem todos os componentes da articulação sinovial, cápsula, membrana, líquido sinovial, tá? Então, aquela do tipo que é plana? Então, quando a gente for pegar o punho do paciente, e a gente for tratar a carpo, a gente vai fazer muitos movimentos de deslizamento. Vocês vão ver que não há sinestroterapia com a hétero. Então, vocês vão ver deslizar os ossos do carpo. Até, às vezes, você pode até manipular. Você tem como manipular, principalmente, os carfóis. Tá? Diz, Raixa. Fala, Raixa. Manda, Raixa. Truca. Fala, Raixa. Deixa eu ver o nome dos ossos que formam o médio carpo, para notar. Mas tem no slide, são os ossos do carpo. Os ossos do carpo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos começar fazendo ali. Trapézio. Trapézio. E amato. Pronto. A fileira aí. Mistal. Aí vem piramidal. E o piramidal. Semilunar. E escafoide. E o pisifano está em cima do piramidal. Não se articula. Está bem aqui em cima. Não exerce articulação. Eles articulam com quem? Com o piramidal. Ok? E ela chama de articulação tipo plana. Por quê? Vou ter movimento de deslizamento. Então, vocês forem ver com a herta. Para fazer mobilização do punho. Principalmente de quem? Os ossos do carpo. Vocês têm que saber o quê? Fazer movimento de deslizamento. E quando vocês forem pegar na traumatologia um paciente que teve fratura de punho. Vamos lá. O paciente teve fratura de punho. Ele faz isso aqui de flexão. Aí vocês vão ter que saber a direção do rolamento e deslizamento. Aí tem que lembrar dessa aula de hoje. Porque se eu quero fazer extensão. Eu tenho que deslizar para baixo. Para ganhar em extensão. O que eu vou deslizar quem? Os ossos do carpo. Os ossos do carpo. Os ossos do carpo são o quê? Convexos. Então, aqui é como se fosse a parte côncava. E aqui é a parte convexa. Então, se eu quisesse ganhar extensão. Deslizamento para baixo. Se eu quiser ganhar em flexão. Deslizamento aqui para cima. Então, vocês têm que lembrar dessa anatomia. Da relação fisiológica da articulação. Para poder tratar o paciente de vocês lá na traumatologia. Então, lembre-se. Cadeiras básicas da faculdade, pessoal. Vocês têm que dar ênfase a essas matérias aí. Outra coisa. Não se prendam. Agora eu vou dar uma chamada. Não se prendam somente a slides de aula. Somente as aulas EAD. Vocês têm livros. Vocês têm internet. Vocês têm vários recursos que podem estudar. Então, ninguém é formado somente com slides de faculdade. Então, assim. Livro é para ser. Líder é para ser usado. Então, visualizem isso na cabeça de vocês. Certo? O slide é mais para orientar. Dá um norte. Mas o livro não substitui slides. Então, pensem nisso. Façam as cadeiras básicas boas. Para não ter dificuldade lá na frente. Ok? Tranquilo? E ela é chamada. E ela tem um componente de quê? De deslizamento. Por isso que ela é dita não axial. Só é movimento de deslizamento. Então, ela é o quê? Uma articulação plana. E tem movimento de quê? De deslizamento. Formada por quê? Fileira proximal com fileira distal. Certo? Notou, Raíssa? Tranquilo? Deu para notar? Todo mundo pegou, pessoal? Médio Carpal? Deu para pegar? Tranquilo? Cara, já oi que medo. Meu Deus do céu. Tem um bocado de coisa que a gente fez aqui. Beleza, Rafael? Beleza, Débora? Então, vamos lá. E olha aqui. Isso aqui vocês vão ver lá com a professora Hertha em sinestratapia. Então, vocês têm que ter uma base boa de sinestrologia para não viajar na Maonese na sinestratapia. O que é aqui? A consequência de quê? Do movimento do punho. Flexão e extensão ocorrem em que plano? Sagital, né? Em torno do eixo transversal. Geralmente, nós temos o quê? 90 graus de flexão. 70, perdão. De extensão, tá? Então, anotem isso aqui. Isso aqui vai ser cobrado para vocês lá na frente. Não sei se vocês forem ver na matéria lá de sinestratapia. O que é goniometria. O que é goniometria? O que diabo é isso? É de comer? Não. É de medir. Eu vou medir o tanto de movimento, o tanto de amplitude que o meu paciente tem determinada articulação. O meio de quê? De uma régua. Que é o chamado goniômetro. Então, vocês vão ver. A pessoa vai interpretar quantos graus geralmente a gente tem de flexão de punho. Opa, eu vi esse estenso e elogio. O professor, o déficit deu. De mais ou menos o quê? Cerca de 80, 90 graus. Depende da literatura. Opa, a extensão tem o quê? Aproximadamente 70 graus. Então, se ele tem um déficit de movimento aí nessa amplitude, o paciente perdeu o movimento. Ficou claro? Abdução, olha aqui. Eu tenho mais ou menos o quê? 35 graus de abdução ou desvio na. E aproximadamente o quê? 25 de abdução ou desvio radial. E isso acontece aqui em plano? Sempre plano frontal. Movimento de abdução e abdução. Isso relacionado a punho. Se a gente for falar de polegar, muda um pouquinho. Eu já falei em aulas passadas, mas a gente vai ver isso lá na frente. Ok? Então, isso vocês têm que ter em mente. Claro, isso aqui muda um pouco de autor para autor. Então, isso aqui eu peguei do livro de Sinesologia Clínica. Já o neometrio, o manual, ele fala que a gente tem o quê? Cerca de 20 de abdução e 40 de abdução. Aí varia um pouquinho essa variação. Vai depender do autor, certo? Mas vocês têm que ter essa noção aí desse movimento de flexão e extensão. Olha os movimentos do punho. Que movimentos nós temos? Nós temos a flexão. Então, se eu tenho a flexão, que músculos farão essa flexão? Flexores de punho. Então, flexores estão na parte anterior. Olhem para a palma da mão. Se eu traçar o elástico assim, em direção à palma da minha mão e eu contrair, eu vou fazer o quê? Eu faço isso aqui. Então, a tendência que eu tenho o quê? Que na minha parte anterior do meu antebraço são os flexores. Liliana, volta aí. Vamos lá. Você quer que eu volte o slide, é? Esse aqui? Está anotando, né? Beleza, anota aí que aí a gente passa. Vamos lá. Ok, aí, beleza? Embora, então. Então, vejam, pessoal, que na minha parte anterior do antebraço eu tenho flexores. Na minha parte posterior eu tenho o quê? Extensores. E dois músculos desse compartimento aqui vão fazer o desvio na ar. E dois músculos desse compartimento vão fazer o desvio radial. A gente vai ver lá na frente, tá? E aí a gente vai chamar o quê? O cinegismo. Eles vão realizar o mesmo... Eles vão realizar a contração para realizar o quê? O terceiro movimento. A gente vai ver lá na frente. Aqui, flexão, né? Palma da minha mão em direção ao meu antebraço. O dorso da minha mão em direção à parte posterior do antebraço seria a extensão, tá? A adução, que é o mesmo que dizia o na. Olha aqui a diferença, pessoal. Da adução para a abdução. Olha o limite que tem. Palma que a gente tem muito mais movimento de quê? De adução do que de abdução, né? E a gente tem muito mais movimento de flexão do que de extensão também, tá? E aqui é a posição neutra, ok? Então isso aqui são movimentos do punho. Quem faz flexão? Flexão do punho. Quem faz extensão? Extensão do punho. Quem aduza? A gente vai ver. São dois, um flexor e um extensão. Ou seja, eu tenho um chamado... Eu tenho um músculo chamado flexor, um na do carco. E eu tenho um músculo chamado extensor, um na do carco. Qual a função deles dois? Um é flexor, outro é extensor. Mas quando eles se contraem ao mesmo tempo, eles fazem o quê? Desvio, um na. Isso é o quê? Um cinegismo. Eles vão se contrair para realizar um terceiro movimento. Eles não querem nem flexão, nem extensão. Eu quero quem? Desvio, um na. Então quem faz são esses dois músculos aí. É o chamado cinegismo. Ok? Então isso aqui, movimentos do punho, tá? Olha que coisa linda. Isso aqui eu quero que vocês aprendam. Parte anterior, quem são os músculos, ó. E a parte posterior. Então na minha parte anterior eu tenho três músculos, que são chamados flexores. Flexores. Extensores. Ok? Vocês estão vendo aqui, ó. Qual é a minha parte anterior? Que músculos eu tenho? Primeiro aqui, ó. Flexão unal. Músculo do meio é o palmar longo. E o último aqui, perto do rádio, é o flexão radial do carpo. Então, por que flexão unal do carpo? Porque ele faz flexão, está perto da unal e vai até o carpo. Então ele faz o quê? Flexão do punho. No meu antebraço, na minha parte posterior, eu tenho três também. Eu tenho o quê? Extensou o na. Extensou o na do carpo, que está do lado da unal. Aí vem extensou o radial longo, oculto e extensou o radial longo do carpo. São três, ó. Então são o quê? E extensores. Lembrem. Quando eu tiver a ação do flexão unal, junto com o extensor unal, eu vou ter o desvio unal. Quando eu tiver a ação do flexão radial, com extensores radiais, eu vou ter o desvio radial. Então vamos aqui, ó. Ação conjunto, eu vou anotar. Flexão unal. Mais extensor unal, com o carpo. Que movimento acontece? Desvio unal. Ok? Quando eu tenho a ação conjunto do flexor radial. Mais extensor radial, curto e longo, eu vou ter o quê? Desvio unal. É fácil. É só lembrar que os dois que têm o nome unal vão fazer desvio unal. E os três que têm o nome unal vão fazer o quê? Desvio unal. Isso aqui é lógico, tá? Então isso é uma forma de cinesismo. Músculos cinesistas, tá? Ou cinesismo. Faz um saiba. E na minha parte anterior, eu lembro. Então o músculo que sai da minha parte anterior, ele sai do quê? Do epicôndulo medial. Então anotem. Os músculos estão flexores, saem do epicôndulo medial. Flexores, saem do epicôndulo lateral. Anotem isso aí também, que é tema de prova. Pode vir a cair na prova. Anotem aí, pessoal. Tranquilo até aqui? Como é que tá aí? Anotem aí pra te passar a slide, tá? Anotem desse jeito que eu falei aí, beleza? Aí me deu ok depois pra passar. Pra gente progredir. Tranquilo, pessoal. Até aqui? Tá dando pra pegar? Beleza, Francisco Iria e Vinícius. Então vamos lá. Voltando aqui, ó. Então lembre, os flexores, eles têm origem aonde? O epicôndulo medial. Ele sai daqui, ó. No epicôndulo lateral, sai quem? Extensores. Por que eu tenho que saber isso aqui, professor? Porque quando for lá, nasci nessa rapida, com a Herta também. Ela vai perguntar. Qual é o teste para tendinite do golfista? Aí você vai ter que lembrar. Poxa, que movimento o golfista faz? Que faz muita flexão de cotovelo. Opa! Então a tendinite é aonde? Nos flexores de punho ou de cotovelo. E onde é a taurina dos flexores? Epicôndulo medial. Ah, do tenista, ele faz muito o quê? Extensão. Onde é que saem os extensores? Ele sai do epicôndulo lateral. Então a tendinite é chamada epicôndilite lateral e epicôndilite medial. Vocês vão lembrar isso aí lá na frente, tá? Então é como se eu dissesse assim, ó. Aqui eu teria o epicôndilite medial. E nessa parte aqui o epicôndilite lateral. Isso, pessoal. A gente vai ver lá na frente e nas outras cadeiras. Então vocês vão lembrar muito disso aí ainda, tá? Tranquilo? Vamos embora. Vamos ver agora o músculo por músculo, tá? Aqui é uma visão geral. Músculos posteriores do antebraço, né? Aí o destaque que ficou destacado aqui que é os extensores de punho. Extensor radial longo, extensor radial curto, extensor narco. O extensor como nos dedos, ele auxilia. Seria um motor secundário para quê? Para a extensão do punho, tá? É mais uma visão posteira para vocês fixarem, ok? Já na visão anterior, eu tenho o quê, hein? Olha aqui, ó. Esse primeiro aqui que sai da onde? Ficou no medial, lado da una. Flexou lá. Depois eu venho o quê? O músculo do meio, que é o quê? Palmar longo, ó. E depois eu tenho mais perto do rádio, que é o quê? Flexor radial. Já perto do flexor eu tenho o quê? Pronador redondo, né? Depois dele, o músculo mais volumoso, o antebraço, ele tem um bráquio radial, tá? Então, aqui, uma visão posterior, uma visão anterior. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro músculo, a gente vai ver aqui, flexor na... Ou seja, o que é que ele está dizendo para mim? Ele é um flexor do punho. E ele tem a origem de inserção aonde? Perto da una. Por isso que ele é chamado flexor unado cárcum. Ele se lembra que os flexores saem de onde? É picôndilo medial. Então, olha aqui, de onde é que ele sai, ó. Picôndilo medial, perto da una. Mas se inserir lá na base do dedo mínimo, ó. Pega aí um pouquinho do pisiforme, né? Então, ele faz o que aqui? Ele faz a flexão de punho. E ele também faz o que aí? Uma adução da mão ou desvio unar, tá? Então, quando ele puxar aqui, ó. Tá no meu, não certo? Ele vai fazer a flexão de punho e vai desviar em que sentido? Em sentido da una, ó. Vai fazer o desvio unar. Junto com quem? Com o extensor unar. Então, eu sei que o flexor unar. Junto com o extensor unar. Faz em que movimento? Desvio unar. Ficou claro, pessoal? Esse aqui. Essa relação aí. Ok. Então, esse músico aqui é o flexor unar. Ele faz o que? Flexão do punho e também desvio unar. Você consegue palpar logo ele aqui, ó. Esse músicozinho aqui, ó. Então, esse músicozinho aí é o flexor unar do carpo. Beleza? Próximo. Já pega mais a parte do rádio. Já é um músico um pouco maior. É o flexor radial, ó. Também sai da picôndia medial. Essa é aonde, ó. Base do terceiro, segundo e terceiro metacarpaz, ó. Os ossos aqui mais longos, tá? Se eu puxar aqui, a tendência de fazer o quê? Flexão do punho, né? E se ele contrair pra cá, vai puxar aqui o rádio em desvio radial, né? Então, seria o quê? Um abdutor da mão. Então, função do flexor radial, flexão de punho e desvia radialmente o punho, tá? Então, aí vejam a origem e a inserção dele. Então, isso é o flexor radial do carpo. Tranquilo, pessoal. Como é que tá aí? Tá dando pra pegar? Tá dando pra pegar? Como é que tá aí? Anotaram tudo que eu botei aí, né? Tem várias coisinhas aí que vocês devem anotar. Vamos lá pro próximo músculo, que é o palmar longo. Pronto, ó. Músculo palmar longo. Ele fica entre quem? Entre o flexor na ar e o flexor radial, ó. Também ele sai de onde? Do epicôndulo medial, ó. Então, os flexores saem de onde? Epicôndulo medial. Ele vai se inserir lá no aponeurose, ó. Que é uma banda de tecido conjuntivo, ó. Ele mais... Ele, na verdade, ele é um flexor secundário do punho. Nada mais é do que o motor secundário, tá? E algumas pessoas nascem sem o palmar longo. Acontece. Existem alguns indivíduos que não têm o palmar longo, certo? Então, esses três aqui são o quê? Flexores do punho, né? Vamos entrar lá em ambos os extensores, ó. Extensor radial longo, porque ele é bem longo, tá? Então, ele sai aqui da crista. Epicôndulo lateral, né? O crista é subacondilar. É epicôndilar. Pega a epicôndula lateral e vai se inserir lá no segundo dedo, ó. Na base do segundo dedo. Então, ele faz o quê? Sai daqui, ó. Extensor radial, daqui, ó. Ele vai fazer o quê? A extensão. Então, o próprio nome está dizendo qual é a função dele. Extensor do punho. Se ele se encontrar junto com o flexor radial, ele vai fazer que movimento? Pergunta. Se extensor radial e flexor radial entram em conjunto, ele vai fazer que tipo de movimento? Pergunta. Pergunta. Se o extensor radial e o flexor radial entraram em conjunto, que movimento eu vou ter no punho? Eu contraio extensor radial e flexor radial. Que movimento eu tenho? Besio radial. Exatamente. E se eu tiver flexor urnar e extensor urnar, eu vou ter que movimento. Vou pegar flexor urnar e extensor urnar. Eu vou ter que movimento. Besio urnar. Exatamente. Beleza. Show de bola. Então, esse aqui é o extensor radial. Olha o extensor radial curto. Ele já sai o quê? O longo é um pouquinho acima do epicúndilo. O curto já é um pouquinho mais abaixo. Realmente, no epicúndilo lateral. Ele vai se inserir na máscara do terceiro metacarpo. A função dele é o quê? Extensão da mão. O principal é o extensor da mão. Esse aqui faz o quê? Um desvio radial. Então, se eu perguntasse quem é o principal tendão acometido na epicúndilite lateral, seria esse aqui, ó. Então, anota. O principal músculo acometido na epicúndilite lateral é o extensor radial curto. O principal é o ato aqui para vocês. Afectado na epicúndilite lateral é o extensor radial curto do carro. A nota é esse aqui que eu coloquei, tá? Então, flex extensor radial faz o quê? Extensão da mão. Extensor na, ó. Ele está do lado da una, né? Então, ele vai fazer o quê? É extensão e desvio na. Então, ele é um extensor e desviador na da una, tá? Então, isso é a função do extensor na do carro, ok? Então, aí seria o quê, ó? Extensores do punho, tá? Beleza, ficou claro aí a musculatura do punho. A gente vai já entrar em mão, tá? Isso aqui é para vocês associarem, ó. Façam isso aí na palma da mão, ó. Eu vou pegar a mão direita e botar os três dedos aqui, ó. O dedo da anelar é flexor na. O dedo do meio é o palmar longo. E o indicador vai ser quem? Flexor radial do carro. Então, façam isso aí em casa, ó. Isso aqui, ó. Vocês vão olhar para a palma da mão de vocês, ó. Então, eu estou vendo aqui quem? O anelar é flexor na, o dedo do meio, palmar longo. E o meio indicador é o flexor radial do carro, ou flexor radial do punho, tá? Então, isso é a forma de associar, ó. A relação anatômica de superfície, ó. Posição dos tendões, né? Ó, na região carpal anterior. Esse aqui é quem? Flexor na, porque está do lado da una. No meio, representa o palmar longo. E mais para perto do rádio, quem? Flexor radial do carro. Então, é uma forma bem fácil de assimilar a ordem dos tendões. Se eu perguntasse em prova qual é... Top, repete. Vamos lá, de novo. Vou fazer a mesma coisa que tem na imagem. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Os três dedos e colocar em cima do antebraço. Deixa eu voltar lá. Então, pro outro lado. O anel A representa quem? O meu flexor unar, porque está do lado da una. O do meio, que é o meu dedão. O dedo do meio, aliás. Representa o palmar longo. E o meu indicador, que está do lado do rádio, representa quem? Flexor radial do carro. Do jeito que está aqui, ó. Nessa imagem, ó. Então, aqui, ó. Flexor unar. Palmar longo. Flexor radial. Deu para pegar? Débora e Aaron. Tranquilo? É o mais fácil de associar, né? Somente se eu perguntar na prova. Se eu perguntasse quais são os tendões flexores do punho, de medial para lateral. Opa! Vocês vão fazer a mesma coisa que tem na imagem aí. Quais são os tendões flexores do punho, de medial para lateral? Vocês vão fazer o mesmo esquema. Primeiro, de medial. Quem é medial? É a onda. Então, seria quem? Flexor unar. Depois, palmar longo. Depois, flexor radial. Então, essa seria a resposta. Ok? Tranquilo essa associação aqui. Vou pegar. Três flexores do punho. Beleza. E é justamente isso aqui, ó. Relacionar tombo. Quem é primeiro? Flexor unar. Palmar longo. Flexor radial. Flexor radial. Lembra que falei que músculo é esse aqui, pessoal? Depois de flexor radial, que músculo é esse? Alguém lembra? Eu perguntei. Eu falei dele, né? Aqui é o pronador redondo. E esse músculo aqui, ó. Ele é o bráquio radial. Aqui é o bíceps. Se baixo dele, tá aqui o bráquio radial, né? Que músculozinho é esse aqui, pequenininho, ó? Debaixo dos tendões. Que músculo é esse? Alguém lembra? A gente vê em cotovelo, viu? Esse músculozinho aí. Ninguém lembra, não? Alguma coisa quadrada. Esse aqui. Eu tenho um pronador redondo. Eu tenho quem? Um pronador quadrado, né? Não estudaram a aula. Muito bem. Que bom. Na área topada, né? É isso mesmo, Brasil. Tá certo. Vamos embora. Vamos mexer em águas passadas. Ok? Na área topada grande. Acho que a área deu foi estrelinha, tá ligado? Então, vamos lá. Vocês vão revisar isso aí. Eu falei dela passada. Tem aqui um par dos extensores, ó. Extensor radial longo. Extensor radial curto. Depois vem quem? Extensor na, ó. Aqui tem vários tendões, ó. Então, esse complexo aqui é complexo de tendões, ó. Ó, tendão do radial longo. Radial curto. Extensor. É que ainda vem outros, ó. Os flexores, né? O pronador redondo aqui, ó. Ok? Então, é a visão mais do quê? Uma visão dos flexores, uma visão dos extensores, tá? E a relação de movimentos, sabe? Isso aqui eu quero que vocês anotem. Isso aqui cai em prova. Quem faz flexão do punho? Os flexores. Quem são os flexores? Flexão radial e flexor na. Isso aqui é óbvio, né? Não tem pra onde correr. E quem faz extensão? Já tá dizendo. Extensores do carco. Extensores radial longo e curto, né? Extensor na. Aí lembra da ação conjunta? Flexor radial. Com extensor radial faz o quê? Abdução. Que abdução é a mesma coisa que desvio? Radial, né? Coloquei a ação conjunta de quem? O meu flexor unar ou extensor unar, eu tenho quem? Uma adução ou desvio unar, né? Então, anota essa relação de movimentos aí que é em prova. Beleza? Deixa um tempo aí pra vocês anotarem aí, ó. Tirem foto, sei lá, faz um pente. Tranquilo, pessoal. Tá dando pra pegar? Show. Tirando as topadas aí que vocês levaram, tá de boa, né? E hoje, tá ocupada, maldito. Tá ocupada. Tem outro também que eu não vi aqui, não. Ah, Raquel tá aí, Raquel. Ah, André tá aí, André. Tá aí com a Luísa. Vamos embora. Então, isso aqui, pessoal, a relação de quem faz o quê? Qual o movimento? E quem é o dono do movimento? Então, isso aqui é cinesiologia, tá? Raíssa, pera. Copiando. Beleza, Raíssa. Então, termina aí e tu me diz. Beleza, termina aí e tu me avisa. Só não leva a topada. Só não esquecer. Raíssa, me diz se tu tá assistindo na sala, na tua sala aí, na tua casa. Belo amor de Deus, de novo. Diz que tu não tá assistindo na tua sala de casa. Todo mundo tá copiando? Copia aí essa relaçãozinha que tem no slide aqui, ó. Leiliano, eu queria essa aula baixada. Eu vou colocar no Classroom, minha jovem. Quando terminar aqui, eu coloco lá, viu? Se preocupe, não é o que eu vou colocar. Eu não coloquei agora, já, justamente, para vocês prestarem mais atenção na aula. Porque, por exemplo, eu quero ter uns perguntas que a gente faz no treinado. Certo? Por isso que eu não coloquei agora. Mas eu não tinha preparado a aula ontem. Mas eu vou colocar assim que terminar, já disponibiliza. Se preocupe, não. Pronto, Raíssa, copiou. Deu certo. Eu vou mandar para vocês, no slide. Se preocupe, não. Eu já mandei o livro, viu? Eu já mandei o livro. Quer ver? Deixa eu me ver aqui. Ai. Mandei não. Vou mandar. Falei mal. Queria mandar os livros. Mas nessas lives, não é eu que luxo. Olha, ele está arrasado. Está para estornado. Simbora. Vamos lá. Anotou, Raíssa? Deu certo? Vai. Simbora. Pergunta. Vamos lá. Vamos exercitar. Fazer sinapse. Vocês vão fazer o seguinte exercício em casa. Sente-se com o teu braço apoiado sobre a coxa. Palma da mão para cima, segurando o peso. Pode ser um caderno, uma garrafa d'água, um copo, alguma coisa. Vocês vão colocar a mão em cima da coxa, com a palma da mão virada para cima, segurando o peso. Vamos lá. Vamos ver aqui o que eu vou segurar. Está segurando isso aqui. Então, vocês vão fazer esse exercício. O que é que ele diz na letra A? Curve a mão para cima. Ou seja, você vai levar a mão em direção superior. Então, vocês vão fazer com que a palma da mão venha para cima. Qual o movimento que acontece no punho? Todo mundo com a mão na coxa, palma da mão para cima, vocês vão levar em direção superior o punho. Ele está dizendo para vocês fazerem o quê? Curve a mão para cima. Que movimento acontece no punho? Pensem. Flexão. Exatamente, flexão. Letra B. Que tipo de contração acontece nesse movimento? Isométrica, concêntrica ou excêntrica? Débora acertou, Vinícius acertou, Liliana acertou. Qual é o tipo de contração agora no movimento? Ele perguntou na letra A. Qual é o tipo de contração? Concêntrica, excêntrica e isométrica? Lembrem. Qual é? Qual é? Concentra, está muito bem, Débora. Exatamente. E para finalizar, isso aqui vocês vão ter que prestar atenção para responder. Foi o que eu falei na aula. Quais músculos aqui eu estou fortalecendo? Quais músculos eu estou fortalecendo? Se o meu movimento é de flexão, eu estou fortalecendo quem? Bem simples essa questão aqui. Não. Se eu estou fazendo flexão, eu fortaleço quem? Flexores. Flexão nar, flexão radial, forma lombo. Então, quando eu pego um alterno na academia e faço flexão de cotovelo, eu estou fortalecendo quem? Flexão de cotovelo. Então, quando eu estimulo a contração, eu estou estimulando quem? Aquele determinado movimento. Se eu estou fazendo flexão, eu vou estimular quem? Flexores. Beleza? Tranquilo aí? Deu para amenizar um pouquinho a aula? Vamos entrar um pouquinho sobre aí e falar um pouquinho agora sobre a mão, para a gente terminar, certo? Então, a mão que é a extremidade distal que a gente tem do nosso membro superior, né? Nada mais é formado por ossos metacarpais e as falanges, né? Então, já a parte mais distal da mão. Ou seja, é a nossa parte funcional. Ninguém consegue fazer nada sem a mão. Ou seja, todo o meu membro superior trabalha quem? Em função da minha mão. Se eu vou pegar um copo, né? Se eu vou arremessar, se eu for abrir uma porta, né? Se eu for escrever, tá? Se eu for jogar vôlei, basquete ou alguma coisa, né? Se eu for atender, então a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com a mão. Então, a mão é a principal função, é a parte mais funcional do membro superior, tá? Qual o objetivo dela? O que ele fala? Na verdade, que as outras articulações do membro superior assumem, para quê? Para que a mão assuma várias funções. Ou seja, o membro superior trabalha em função de quem? Da nossa mão, ó. Tem várias funções aqui da mão, ó. Vai, ó. Vamos ter aqui já para a gente conseguir visualizar, tá? Então, o meu membro superior trabalha em função de quem? Da minha mão. Estou fazendo a mão. Você está assistindo aula? Eu tenho contato com a mão. Estou fazendo aqui, trabalhando com vocês. Eu estou estimulando a minha mão de vários homens, tá? Então, tudo é em função da nossa mão. Então, a mão tem função primordial do nosso corpo humano, certo? Aí, vocês imaginam aqueles caras paraolímpicos, né? Que não tem as duas mãos, não tem as duas pernas. E consegue nadar, consegue fazer tantas coisas que ninguém imagina que a pessoa que tem os quatro membros não consegue fazer. Então, o cara lá em Fortaleza, ele não tem os dois braços. É o Davi... É o Davi... Davi, alguma coisa. E ele toca piano com os dedos dos pés. Vai, tu tocar com os dedos dos pés? Toca. Só não sai nada. Não sai uma sintonia. Uma música que preste. Mas o cara toca divinamente bem. Só usando os dedos dos pés. Ele nasceu com a doença. Ele teve atrofismo em superiores, né? Ele adaptou. O outro dele toca com os pés. Escreve com os pés. Toca piano com os pés. É fantástico, né? Uma raiz de tocar com os pés. A raiz... É... É... Toca nada. Mas vamos embora. Davi Valente. Esse cara mesmo, irmão. Esse cara mesmo. Esse cara é bom. Ah, eu já sei que você toca nos pés. Você toca o chão com os pés. Com a escada, com o seu sapato. Você toca. Eu sei que você toca. Você é verídico. Não é mentira, não. Tem razão. Isso aí você não falou nenhuma mentira. Teclado, né? Ah, o teclado só se for do computador, do celular, né? Tipo pá, pá. Só se tudo digital do celular, for com o dedão do pé. Só se for. A outra só se for macumba, né? Então vamos lá, pessoal. E aqui nós temos as composições da mão. A mão já é um pouquinho mais minuciosa. Tem várias articulações, né? Olha o tanto de articulação que eu tenho. Então a mão começa aqui. A do polegar e a dos dedos, ó. Eu tenho articulação carpo-metacarpo. Entre quem? Carpo e metacarpo, né? Eu tenho articulação metacarpo-falângica. Ou seja, entre os metacarpos e as falanges, ó. E interfalangianas proximais e interfalangianas estais, ó. No polegar eu só tenho uma única interfalangiana. Tem o metacarpo-falange que tem o carpo-metacarpo, tá? Até que ele fala a divisão aqui, ó. Eu vou gravar um... Grava? Grava. Só para botar aí no... Fazer um meme. Então vamos lá. O polegar, ó. Quais são as articulações de polegar? Entre carpo e metacarpo. Chamada carpo-metacárpica. O metacarpo se articulando com a falange é quem? Metacarpo-falângica. E entre as duas falanges é quem? Inter-falângica. Então não tem mistério. É o próprio nome das articulações. Segundo, terceiro, quarto e quinto dele já tem o quê? Quatro. Mesma coisa. Entre carpo e metacarpo. Carpo-metacárpica. O metacarpo aqui, ó. Se articula com essas falanges proximais. É o quê? A metacarpo-falângica. Aí eu vou ter o quê? A interfalangiana proximal e interfalangiana distal, né? Então são aí as articulações que compõem a nossa mão, tá? Então precisamos saber quais são elas. É pura anatomia aqui, ó. Então a gente tem ossos carpais, os metacarpos, falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Então aqui a gente tem uma estrutura macroscópica de quê? Da mão. Então isso são as articulações que eu compõem o quê? A minha mão, tá? A gente vai ver lá na frente classificando as articulações, ok? Vamos lá. Beleza até aqui? Pura anatomia isso aqui, tá? Vamos classificar. Como é que eu classificaria essa articulação aqui? A carpo-metacárpica. Alguém tem noção de qual classificação seria esse tipo de articulação aí? A gente vai classificá-la como o quê? Como sinovial plana, tá? Então a carpo-metacárpica é classificada como sinovial plana. E como é que eu classificaria a articulação metacárpica-falange? Qual tipo? Sinovial elipizóide, né? É a forma de elíptica, né? E interfalange na proximal e distal seria o quê? Sinovial gíngo, que faz o quê? Flexão e extensão. Então ambas seriam sinovial gíngo, tá? Então faça um esquemazinho aí, ó, sobre isso aí. Sobre essas articulações. Coloquem a sigla assim, ó. Carpo-metacárpica é o quê? Sinovial plana. Metacárpica-falange, que é o quê? Elipizóide. Interfalange na proximal e distal é o quê? Sinovial gíngo. Então faça esse esquemazinho aí no material de vocês. que eu vou pegar água, tá? Ok, fizeram aí? Então faça esse esquemazinho aqui das classificações das articulações da mão. Carpo-metacárpica, plana. Metacárpica-falange, elipizóide. Interfalange na proximal e distal é o elgínio e dobradiça, tá? Ok. Volta o seu slide. Aqui? Baixe aí. Beleza, ok. O que me dá o quê? Eu passo, tá? Pronto, bora. Aqui. Plana. Episóide. Gínglimo. Gínglimo, tá? Com as articulações da mão e a sua classificação, ok? Isso, bate uma foto. Show, Ana. Beleza. Olha aqui, é só a articulação da mão, né? Que articulação é essa? Carpo-metacárpico, né? Só mostrando a relação de quem? Dos metacárpicos com os ossos do carpo, ó. Então o primeiro dedão aqui, que é o polegar, se articula com quem? Com trapézio, ó. A chamada articulação metacárpico-trapézio. Trapézio-metacárpico, né? Uma coisa assim. O trapézio-trapézio se articula com quem? Com o segundo dedo, o segundo metacárpico. O capitate se articula com quem? Com o terceiro. E quarto e quinto meta se articula com o amato, né? É só mostrar o que? As articulações carpo-metacárpicas, ó. Que é uma articulação do punho, tá? Com só relações anatômicas. Quem é o metacárpico se articula com o ossos do carpo. Lembre que o amato, ele se articula com o quarto e tanto com o quinto metacárpico. Capitato com o terceiro, trapézio-trapézio com o segundo, trapézio com o primeiro, tá? Então aqui a gente está falando da articulação carpo-metacárpica, tá? Só a relação anatômica das articulações da mão, tá? Tranquilo aqui. Eu vou pegar. Opa, achei. A articulação do punho. Vamos lá. E aqui, pessoal, a gente tem uma estrutura importante no punho, que é o quê? O ligamento transverso do carpo. O ligamento carpal-palmar que a gente viu já anteriormente, né? Que ele tem a função de quê? De manter os tendões dos flexores do punho. Impedindo o quê? O seu afastamento. É como se fosse um componente de contenção. Como se fosse um tecido, uma faixa em cima dos tendões. Para manter o quê? Dentro desse túnel carpal. Que é o chamado túnel do carpo. Tá? Então, o túnel do carpo, pessoal, é o que a gente vai ver, sei lá na frente, nas cadeiras da faculdade. É o túnel, vai anotar aqui, ó. Por onde passa os tendões flexores do punho. Anota isso aí, ó. O que é o túnel do carpo. O túnel por onde passa os tendões flexores do punho. E tem um nervo que é acometido. O nervo que passa. O nervo do túnel carpal. Vocês vão ver muito isso aqui. É o nervo mediano, tá? Então, o nervo mediano, ele acomete muito porque tem síndrome do túnel do carpo. É justamente isso aqui, ó. Nada mais é do que a compressão desse nervo nesse túnel. Como se ele tivesse uma passagem mais reduzida. Então, ele fica comprimindo. Isso dá várias alterações em paciente. Formigamento, dor, inchaço, perda de função, tá? Então, esse etináculo aqui, ele mantém o quê? Esses flexores aqui juntos, ó. Ele dá uma certa instabilidade no punho, tá? Para manter esses tendões firmes. Essa aqui seria a função desse retináculo nos músculos flexores. Ok? Vocês tinham visto isso na anatomia? Vocês lembravam de ter visto isso em algum local, pessoal? Ou não? Isso aqui que eu estou falando hoje, do punho e da mão. Vocês tinham visto? Não? Beleza. Vocês vão precisar disso aqui lá na frente, tá? Isso aqui é na palma, na visão anterior, né? A gente tem também na visão posterior, retináculo de quem? Dos extensores, ó. Uma faixa de tecido conjuntivo que limita quem? Os tendões extensores. É mais para promover instabilidade, tá? Nesses tendões do punho. É tanto, pessoal, que quando o pessoal vai fazer cirurgia... Alguém aqui já viu alguma pessoa da família que tem síndrome do túnel do carco? Na família, conhecido amigo, alguém já falou, Ah, eu tenho síndrome do túnel do carco. Alguém já ouviu falar? Não? Então, na cirurgia, pessoal, eles abrem isso aqui, ó. Eles fazem uma incisão justamente aqui nesse retináculo. Para quê? Para abrir espaço para o tendão, tipo, respirar. É como se acontecesse o quê? Você está numa festa e espreme de gente. Então, você é um tendão. Então, eu preciso de espaço para trafegar. Então, esse retináculo aí é como se eu fosse abrir uma porta. Aí vai amenizar, ou seja, vai descomprimir o tendão. Então, mais ou menos, a cirurgia, eles cortam isso aqui, ó. Para descomprimir a passagem do tendão. E principalmente do nervo mediano. Ou seja, na verdade, é mais descomprimir o nervo mediano. Que está sendo pinçado pela inflamação dos tendões. Então, se eu tenho aqui um tendão que é dessa espessura e ele está inflamado, ele vai comprimir o meu tendão, o meu nervo mediano. Então, a cirurgia é para descomprimir o nervo e eu ter melhor o sintoma. Só que alguns tem e outros não. É muito relativo isso aí, tá? É mais comum ter a cirurgia do túnel do carpo do que os flexores do que os extensores. Aqui, retináculo, músico e extensores, já viu? Ah, isso aqui que vocês anotem. Construtura anatômica no punho. Que a gente vê muito em prova, a gente vai precisar tratar. É a chamada tabaqueira anatômica. Tabaqueira anatômica. Já viram falar isso aqui? É a anatomia? Já? Ah, isso aí vocês já viram, né? Bom, então são esses tendões que formam a tabaqueira anatômica. Isso aqui está em prova. Isso aqui vocês vão ver lá na frente também. Ai, só vem de túnel, Eliano. Então anotem os tendões aí, ó. São esses três, ó. Tendões que formam a tabaqueira anatômica. Extensor longo do polegar, extensor curto e o abdutor longo do polegar. Então anotem os três tendões aí que fazem a tabaqueira anatômica. Ai, você pega aqui, né? Preferindo não comentar. Vamos lá. Então anotem aí os músculos que fazem parte da tabaqueira anatômica. Extensor longo do polegar, extensor curto e o abdutor longo. Então extensor longo do polegar. Deixa eu falar aqui. Extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar. Extensor longo, extensor curto e o abdutor longo. Quando são os três músculos, isso aqui cai demais em prova, tá? É chamado os tendões que são acometidos na doença de Kervaie. Que é quando afeta esse componente aqui dos tendões aí do punho, tá? Então é isso, pessoal. Nossa tabaqueira anatômica. A gente tem que saber da faculdade, tá? Quais são os tendões que por aí passam. Décio, o que é essa doença aí? Nada mais é do que a tendinite. Principalmente quem fica muito no celular ou escreve muito, digita muito e afeta esses tendões aqui, ó. São justamente esses tendões aqui, ó. E é justamente o que é a tabaqueira anatômica, o que que chama? Então nada mais é do que a inflamação desses tendões. Por quê? O uso repetitivo. Existe um teste que vocês devem fazer pra saber se a pessoa tem alguma sintomatologia. Tão vendo aqui a cabeça do polegar? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Botar ela na palma da mão. E vocês vão fazer o quê? O desvio. O nar. Vocês vão referir dor aqui, ó. Então não é pra pegar o polegar todo. É pra pegar o quê? A falange do polegar. Pegou, você vai fazer o quê? Desvio. O nar. Então você vai sentir uma dor aqui, ó. Justamente nos tendões da tabaqueira anatômica. Isso é um teste que a gente vê pra diagnosticar a doença de Kervaic. Que é o teste Fylkenstein. Isso vocês vão ver lá na frente. Eu tô só adiantando. Mas vocês vão ver com a hertha isso aí, tá? Então quando vocês virem lá, vocês vão ficar bem amaciados. Enquanto essas questões aí, que ela vai perguntar muita coisa, vocês vão virar isso na zoologia, viu? Ai de vocês não disse isso aqui no vídeo. Vamos marcar vocês tudo aqui. Vocês são doidos? Beleza, Débora? Deu pra tirar dúvida? Não tem negócio topado nessa hora não. Então aqui o músculo da tabaqueira. Aí aqui, lembra que a gente falou na aula, nas primeiras aulas, que alguns movimentos do polegar mudam. Ah, Yara, aguarda a nossa anatomia. Vamos ter, vamos ter sim. Vamos ter que ter. Vamos ter que ter. Flexão, isso na posição anatômico. Quando eu faço o movimento do polegar em direção à palma da minha mão, a gente tá chamando de flexão, a volta e extensão. Então, a nova inflexão, isso é importante. Flexão e extensão do polegar. Polegar. Puxa. Plano frontal, viu? Então, no polegar tem inversão de movimentos. Adução e abdução. Plano sagital. Então, existe uma inversão de planos aí no polegar. Eu falei na primeira aula de cinesiologia. Não sei se alguém lembra. Então, aqui, flexão e extensão, qual o plano e eixo? Plano frontal, eixo ântero, posterior. Então, é diferente do polegar dos demais articulações. Considerando a função anatômica, tá? Quando eu tenho abdução e adução, que plano? Plano sagital. Abdução, adução, tá? Então, existe uma inversão. Isso acontece somente no polegar. Os demais seguem aquela regra normal, certo? Então, voltando aqui. Plano. Flexão e extensão do polegar. Plano frontal. Abdução e adução no plano sagital. E aqui, a gente ainda tem dois movimentos que a gente pouco fala. Oposição e reposição, né? Oposição e reposição. Movimento menos comum, tá? Mas são movimentos que acontecem do polegar, certo? E aqui, movimentos que acontecem nos dedos da mão, ó. Bom, aí aqui é normal. Abdução e abdução acontecem no plano frontal. Flexão e extensão no plano sagital. Que movimento aqui? Que plano é esse? E eixo? E aqui? Qual seria aí? Você vai perguntar. Adução, vamos lá. Adução. Adução de dedos. Qual plano? Adução, qual plano? Estou esperando a produção anatômica. Eu vou abrir e fechar os dedos. Plano. Coronal, exatamente, Ara. E flexão e extensão de dedos? Seria qual plano? Seria o plano sagital. Exatamente, Ara. Exatamente, é isso aí. Muito bem. Então aqui, flexão e abdução de dedos, ó. Plano frontal. Flexão e extensão de dedos, plano sagital. Não tem nenhuma modificação. Apenas no polegar que isso é invertido. Apenas no polegar. Isso aqui eu trouxe pra vocês, pessoal, pra vocês verem, vocês visualizaram que lá na frente vocês vão ver muito isso aqui, ó. A nevação da nossa mão. Isso aqui caiu demais e prova a gente precisa saber. Porque quando a gente for ver cadeira de avaliação, a gente precisa ver a avaliação neurológica. A gente vê muito isso aqui, paciente com rancenismo. A gente vai avaliar a nevação da mão, tá? Metade do dedo anelar e quinto dedo aqui, ó. Tanto parte do alçal quanto anterior, aqui é nevo má. Já essa parte do polegar aqui, ó. Da palma da mão, ó. Indicador, dedo médio e anelar a metade, ó. Isso aqui é função do nervo mediano, ó. Aí já quando vai pra visão posterior, ó. As pontinhas dos dedos aqui é que é mediano. E o resto que tá em branco aqui é a nevação do nervo radial. Isso aqui é interessante, quando a gente for fazer, vocês virem que vai na cadeira de neurologia com a Ayrton. Primeiro só a Ayrton vai dar a cadeira pra vocês, né? Vocês vão visualizar na avaliação de dermatômetro, tá? Vocês vão ter que saber, opa, polegar, qual é o nervo? Parte da 1, né? Qual o nervo? Então isso aqui vocês vão ter que começar visualizando na cadeira de neurologia. Isso aqui entra na avaliação, tá? Eu trouxe mais atitudes de informação pra vocês, ó. É a nevação sensitiva e motora da mão, tá? Então aqui, nervo unal. Essa parte vermelha aqui, nervo mediano. Essa parte aqui mais branquinha, ó. Nervo radial, ó. Isso aqui já caiu em prova de uma vez de concurso, tá? E aqui é uma atividade que vocês vão fazer em casa sobre as musculaturas da mão, tá? Vocês vão redigir pra mim a origem, sessão e ação desses músculos acima para fixação do conteúdo. Músculos da parte anterior da mão, músculos da parte posterior da mão. E vocês vão enviar pra mim até o dia 20 de maio, por esse e-mail aí, tá? Não, manda por e-mail. A Samara pediu pra mandar por e-mail, tá, André? Ela pediu pra fazer e mandar por e-mail, tá? É melhor, ok? Ela me deu essa orientação aí, tá? Não, manda por e-mail. Não, tem que ser redigido, né? Ó, a mão, viu? Então, a mão, a origem, sessão e ação desses músculos aí que a gente tá visualizando, tá? Tranquilo? Vocês vão mandar pra mim até o dia 20 do 5, nesse e-mail que tá aí. Vocês vão aprender isso aí, ok? Aí, evita uma topada de esquecer. Esses músculos aqui, Aron, ó. Vocês vão pesquisar origem, sessão e ação desses músculos aqui, ó. Esse slide aqui que eu coloquei, tá? Ei, mas pode ser a falta de e-mail? Pode. Mandando por e-mail, beleza. Não tem problema, não. O tanto que seja por e-mail, tá? E vamos aqui, ó. Então, acabei de falar isso aqui e vocês vão me responder. Quais movimentos do polegar e demais deles ocorrem? Então, vamos lá. Primeiro polegar. Qual o movimento do polegar no plano frontal? Acabei de falar isso aí. Qual o movimento do polegar no plano frontal? Flexão e extensão, acaba desenrolado esse finício. E qual o movimento que acontece no plano sagital relacionado ao polegar? Hein, menição? E no plano sagital, que movimento acontece agora? Adução e abdução. Show de bola. Muito bem. E no plano transversal, acontece algum? O que vocês acham? No plano transversal, acontece algum? Acontece, ó. Oposição e reposição, ó. Opa, voltei. Então, aqui no polegar, flexão e extensão, ó. E no dedo, normal. Abdução e adução, ó. No plano sagital, no dedo, flexão e extensão, normal. No polegar, o contrário. E no plano transversal, acontece esse movimento aqui, ó. Oposição e reposição, tá? Então, aí, tirei um print e faço alguma coisa aí desse... Essa questão dos movimentos, ok? Beleza? Deu pra mexer um pouquinho pra terminar a aula, tá? Mais uma perguntinha, ó. Dois. Quais movimentos da mão ocorrem no plano sagital, pessoal? Quais movimentos da mão acontecem no plano sagital? Tem que falar na aula de mão. Acabei de falar isso aí. E aí, alguém? Arrisca? Não? Pai, flexão e extensão. Vem, Zé, tá detonando, viu? Isso é terrorista mesmo. Show. Então, letra A. Sagital normal, flexão e extensão. E no plano frontal? Acontece que movimento? Na mão. Estamos falando de que movimento aí? Para o plano frontal. E você respondeu? Abdução e... Abdução, né? Muito bem, André Luiz. Muito bem. Vou ver agora se você consegue responder a letra C. No plano transverso, em torno do eixo longitudinal, acontece algum movimento da mão? O que vocês acham? Acontece? Algum movimento? Isso aqui lembro lá no... Eita, eita, eita. Eu falei no... Segundo slide, ó. Eu falei isso aí no segundo slide. Acontece movimento de rotação no punho? Na mão? Não, então não tem o movimento em torno do plano transversal. Eu tenho o plano sagital, eu tenho o plano frontal. Eu tenho o que aí? Flexão e extensão no sagital. Abdução e adução no plano frontal. E os quatro combinados mesmo me dão que movimento que chama? Como é o nome desse movimento? Circundução. Exatamente, Vinícius e William. Perfeito. Show de bola. Matou a pau. Morreu Maria Preada. Beleza. Show, galera. Galera, beleza. Acho que ela foi bem tranquila, né? Foi isso que eu quis dizer, muito bem. Mas não existe rotação. Existe circundução, André. Não esqueça disso aí, tá? Então, galera, beleza. Tranquilo. Queria agradecer a presença de vocês, né? A aula foi bacana. Deu para pensar muita coisa e ver punho em mão, tá? Próxima semana a gente começa a entrar em membro inferior. Quadril, joelho, tomozeiro, depois coluna. Se der tempo, eu ainda vou tentar dar para vocês, é ATM. Circulação temporomandibular. Eu acho que dá tempo. Dá para dar conteúdo. Então, assim, próxima semana, lembrem do trabalho para hoje, tá? Para vocês fazerem, tá? E próxima semana a gente vai ver a aula de quadril. Cinesologia no quadril. Ok? Beleza? Valeu, galera. Obrigado aí pela presença. Até mais, viu? Tudo de bom para vocês. Beleza? 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 Beleza?